Lombairobica Companhia Isso aí, isso aí, isso aí Eu fui ao deixar o pio que eu andei E o certeiro fez me apaixonar Deixando louca de amor Foi como um disparo no meu coração Foi como um bang bang de paixão Quando você me cercou Tentei me defender, não deu Um beijo me acertou Depois de me releminei Ficou apaixonada Um certo de amor Bang bang me acalhava Se amou, que entrou, acertou O meu coração Bang bang o cupido me acertou O que assim vai para mim? Ficou 8... Ficou Eu te invito a entender, não tenho O resto me acertou, hoje me enredei Me enredei, se for apaixonada A do certo de amor Bang, bang, batalhada de amor Penetrou, acertou o meu coração Bang, bang, o cupido nasceu E o que? Chima lenha? Bang, bang, bang Bang, 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 bang E acertou! Bang, bang, bang Bang, 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 bang Paribas Paribas Paribas